Eu tô com afim de comer um cachorro quente, o Rogério Skylab. Uma carrocinha de cachorro quente, espia só o vendedor. Olha pra um lado, olha pro outro, disfarça, não vem ninguém. Alá, ele tá enfiando a mão dentro da calça, aquela mão que segura o cachorro quente. Alá, ele tá coçando o cu com a mão. Moça, ô moça, não compra cachorro quente não!